O espetáculo vai começar Pra nós que trabalhamos com televisão Porque a emoção está no ar Gente carioca levando o que há de melhor No Rio de Janeiro Obrigado querida, que bom, que bom que você gostou Um beijo Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente Gente carioca já entrando no ar Lembre-se, sempre as quintas-feiras A meia-noite no canal 26 da NET NET Cidade Quintas-feiras à tarde e quinta nos domingos Seu time perdeu, vira pra gente Vai sair vitorioso, é claro E Cida Moraes teve lá um desfile beneficente Lar, luz e amor, exatamente Lá na Barra, Cida é com você Gente carioca hoje invade Um desfile muito especial É um desfile De fitness Com gente famosa, gente bacana Que você que está em casa vai reconhecer Lá na Barra, Cida é um desfile 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 Música Música Gente, carioca agora invade o camarim Onde as nossas modelos desfilaram Gente, carioca hoje tá invadindo aqui Menina, peraí, mas se tudo aqui é teu Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Espetáculo, meu Deus Olha, isso não chega e se oposa, né meu bem É a mulher? Maçã Maçã, dá um... Devagar, devagar, devagar Ui, ui, meu Deus Você já desfilou várias vezes Sim, já E como é que foi hoje desfilar, fazer esse desfile beneficente? Nossa, é super gratificante, porque assim Eu sempre falei pra minha mãe Mãe, quando eu alcançar um auge legal na minha carreira Eu quero ajudar, assim, as pessoas, né? Porque eu acho que isso é... Isso sempre foi um dos objetivos meus Porque você, com o seu nome, você... Você acaba sendo referência pra outras pessoas E isso é bacana Ela tá em todas as chamadas do programa, tudo bom? Olá, tudo bem? Primeiramente, parabéns pelo programa E dizer que tô muito feliz de participar também do desfile da Geofight Um evento super bacana Que além de ser beneficente Estamos aqui pra mostrar, né? A moda, fitness Que todas as cariocas adoram E eu que sou adepta de academia Quero parabenizar a Geofight, a Eliane e o João Muito obrigada pelo convite Eu adorei as roupas, eu quero todas Quero todas Quero tudo, arrasaram Quero arrasar com essas roupas Quero malhar com ela Adorei Aquele ver de limão lindo Eu também adorei Tem mulher bonita, né? Peraí, peraí a outra aqui Só porque ela tem, ela fecha Ela fala assim Não vou dividir com vocês Não Peraí, espetáculo? Não, peraí Eu tenho que puxar Tira essa blusa Tira essa blusa Tem que tirar Seu nome? Tati Tati, você compete? Sim Espetáculo Fisicoturismo Sou wellness É, em qual categoria? O wellness até 158 Não, mas não é mais um espetáculo É um estouro, né? Porque a pessoa quando chega, chega E você, ó É mulher? Claro Não, mulher que eu tô me referindo, não Mulher maçã Pera Entendeu? Gente, olha que é mal Tua cabeça tá maldosa, meu bem Tô com sono já, gente Então Não, eu cantava funk Um funk muito conhecido Deixa de ser incubada Sou dançarina, sou modelo Agora tô num projeto de hip hop Com o Douglas Mariano Que é personal trainer da Viviane Araújo O Nego do Borel O pessoal da Mídia Ai meu Deus, que delícia É, hip hop é mais minha praia mesmo Eu gosto mais E hoje eu vim aqui colaborar pro desfile, né? Que é por uma boa causa Essa morena bate bola, não Ela marca no peito, né? Olá, boa noite É um prazer, né? Tá participando do programa de vocês Bom, pra quem não me conhece, né? Eu fiquei conhecida no mundo do Sama como a musa dos pinturas Aquela que vem toda pintada Então, assim, é meu segundo ano Fazendo parte desse desfile maravilhoso Né? Da Geofite Assim, dizer que tô muito feliz E tava tudo muito lindo, né? Lindas todas? Todas, todas muito lindas As roupas lindíssimas Super bacanas O que que significa esse desfile de hoje pra você? Assim, é... Acho que vai além do desfile Acho que é gratidão A gratidão que eu tenho com o pessoal da Geofite E quando eu iniciei o meu trabalho na televisão Eles... Eu não tinha roupas pra vestir E mesmo não sendo do segmento deles Eles colaboraram comigo E faziam roupas pra mim E o Lar Luz e Amor Que nós também estamos colaborando É... Solidariedade Então, acho que tudo envolve amor Como a vozinha disse A luz que vem do alto E o amor que tá no coração Então, significa tudo isso pra mim Thelma Carvalho é responsável Pelo buffet de hoje Aqui do desfile Aliás, onde eu tô Eu esbarro na Thelma Já lembro logo Daquelas coisiquicas Que ela prepara pra gente Thelma Um passarinho me contou também Que você prepara muita coisa Lá pro retiro dos artistas Isso, nós fomos responsáveis Pelo evento que teve agora Né? Do maior raial do Rio de Janeiro Né? E ficamos responsáveis Por todos os camarins E a área VIP do local Né? E também o que que acontece A gente hoje aqui Trouxemos um cardápio totalmente fitness Uma novidade no mercado Né? Coisas gostosas Com a preocupação Da saúde DJ português Ele realmente Ele... Ele não acontece Ele surge E está Onde você precisar Esse cara tá Com as melhores músicas Tudo que acontece no Rio de Janeiro Esse cara tá E fora do Rio, né? Obrigado Obrigado, Cida Obrigado a gente carioca É maravilhoso Estar recebendo vocês Hoje aqui no evento Onde eu tô tocando É isso aí, galera Pra você que quer curtir meu trabalho Entra aí, ó DJportuguês.com.br Falando nisso O passarinho me contou Que você tá no escândalo É, a gente vai ter o prazer É, a gente vai ter o prazer, né Cida De participar juntos Do filme Escândalo O livro da nossa querida Simone Ferretti Vai ser um escândalo Vai acontecer, é um escândalo Vai ser um escândalo Já tá escandalizando o povo É, vai ser um prazer Tudo... Algumas coisas que estão acontecendo agora No momento Sobre vários problemas Do cotidiano Está no livro dela E vai ver Vai pra telona, né? Se preparem aí Que vai vir coisa boa A pergunta que não me deixa calar Qual foi a, assim A festa que você já botou A música mais estranha do mundo? Então O Pablo hoje em dia lançou Sofrência Mas antigamente existia um tal De Valdir Quixoriano Que às vezes pediam Pô, tem como botar a música pro meu marido? E você tinha? Então Tem como botar a música pro meu marido? Aí eu Pô, deve ser uma música romântica Um ghost da vida Um... Whitney Houston é a mulher Aí eu, pô Claro A senhora não pede Manda Aí ela, bota Valdir Quixoriano Aí eu, quem é Valdir Quixoriano? Porque, pô A gente tem muito repertório Mas Pra lembrar Daqui a pouco ela Eu não sou cachorro não Aí eu falei Eu tenho Eu tenho A jovem guarda Eu tenho Wanderleia Se tu pedir Eu tenho Wanderleia Porque a gente tem um repertório Olha, eu quero ver Eu vou testar, hein? Ah, eu vou testar, hein? Eu vou testar Pobre menina Você bota Não tem ninguém aí Bota, bota Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Uh, esse é o desafio de hoje Uh, bom foi a juiz E o desafio chegou, ó Essa é uma homenagem Pra cedo, hein? Beijo Essa é uma prova de fogo Você vai dizer Se gosta de mim Sei que você não é bobo Porém, seu reinado Vai chegando ao fim Fim Tanto tempo eu esperava você Fingia que me amava Sorria e até cantava Fingindo gostar de mim Esta é uma prova de fogo Você vai dizer Se gosta de mim Hoje a gente pegou o Rodrigo Numa outra posição Simplesmente, hoje ele apresentou o desfile E olha, foi um espetáculo Rodrigo, o que você achou do desfile? Como é que foi? Foi uma delícia Que essa marca Geofite Já está há 15 anos no mercado E tem um casal bacana Que é o João e a Eliane Negócio de família Aqui está uma energia boa Porque é você que é amiga Gente que é amigo A gente está aqui torcendo por eles E todos os famosos que vieram Você, a nossa querida Cida E todos os outros famosos Que estão aqui hoje Prestigiando esse casal Isso é o bacana, Cida Não é? Sucesso sempre, beijo Beijo, amor Não troca de canal não, tá? A gente carioca sempre de olho em você E você de olho na gente Gente carioca, beijo Hoje, você acha que as pessoas Possuem gratidão? Tirando um exemplo aqui Gratidão? É, a gratidão hoje está fluindo fácil Eu acho que a gratidão É o reflexo do caráter de uma pessoa Todo mundo que Todo mundo que dá um passo à frente Na sua carreira, na sua vida Sempre tem alguém que dá uma ajudada Então assim, você ter gratidão por isso Pelas pessoas, pelo carinho Acho que é uma demonstração de caráter Sim, mas a gente com a tecnologia Com essa mídia social O que acontece com as pessoas? Eu acho que elas estão tendo a oportunidade De interagir mais, né? Por exemplo, o Facebook Foi uma mídia social Que trouxe a pluralidade das conversas Aceita aquela pessoa mais humilde Que às vezes não sabe nem escrever direitinho Mas ela está participando de um debate Qualquer debate que você coloca numa página Aquela pessoa mais humilde vai conseguir participar Acho que é a democratização das falas Da conversa Bom, eu acho que é de suma importância Já que você está falando de gratidão Eu sou muito grata ao Forcolei Porque ele foi a primeira pessoa A acreditar em mim como jornalista Quando ele ainda estava numa outra emissora Ele falou Juli, vai lá e faz uma matéria Que eu vou passar aqui E a partir dali que as coisas começaram a fluir na minha vida E hoje Ele apresenta o jornal da RedeTV Que é o RJ Notícias Vamos fazer a propaganda Todos os dias De segunda a sexta Às 18h30 Na RedeTV Rio Ele apresenta o jornal E eu tenho um quadro chamado Na Boca do Povo O qual o Forcolei me deu mais uma oportunidade Que a gente vai até as pessoas Até as comunidades Somar, né? As pessoas fazem as reclamações E a gente vai até lá Para tentar solucionar os problemas Ajudar a solucionar os problemas Então assim Eu sou muito grata E como você estava falando em gratidão Eu acho que é de suma importância A gente ressaltar isso Porque ele apresentou o jornal E quando eu disse para ele Que era um evento social Que a gente ia estar ajudando A um abrigo Ele falou Não, conte comigo que eu vou estar aí E ele apresentou o jornal E veio para cá Enfrentou engarrafamento Tudo e está aqui Mas é justamente isso Eu quero dizer que Se você fizer a sua parte Se você se doar Você consegue chegar lá É isso onde eu quero chegar A gente não sabe o dia de amanhã Eu acredito que A gratidão O gostar Independe Do nível social Independe de onde é Que quer que a gente esteja Porque essa mão Que te ajudou Que te puxou Hoje pode estar de uma maneira E amanhã pode te puxar mais para cima E eu sempre aprendi Que um sorriso De verdade Não leva lágrima Leva ao futuro Ao sucesso Legal Acho que Toda mensagem positiva Você, Júlio Tem um trabalho social muito forte E aliar o profissional Ao coração É muito importante também A gente não pode ter mais Aceitar Dentro do nosso Do nosso segmento jornalístico Jornalístico Que não prestam o serviço Estão ali só para Buscar fama e tudo mais Você é uma pessoa Que faz um trabalho social Então está trazendo isso Hoje para a TV A oportunidade foi te dada E é você que está construindo o resto Se você não focasse Não fizesse por onde Você não estava no negócio Entendeu Então assim A Júlio A gente mal se conhecia Quando eu chamei ela para trabalhar Porque eu acho que também Tem uma questão Do povo se enxergar Eu acho que tem uma justiça social De pessoas aparecerem Então eu acho que tem muito pouco Eu não quero entrar nessa questão racista Porque eu não acho isso legal Esse debate Mas eu acho que tem muito pouco Repórter negro na televisão Tanto homem quanto mulher E o povo Ele quer se enxergar Então lá no SBT Eu contratei Um repórter gordo Eu fiz a justiça Da mulher negra Aparecendo no jornal Ele liga e diz Pô, tem gente igual a mim Lá Que me representa Não é só modelos Tem emissoras aí Que só chamavam Se a pessoa tinha uma carinha De modelo e tal Bom Eu aliei as duas coisas Essa mulherona aí Linda pra caramba E também O profissionalismo E a vida que a Júlio tem Quem não conhece A luta que essa mulher tem Nossa Hoje você vê ela no vídeo Sorrindo Você não sabe O que ela já passou Então isso é legal Você Ligar todas essas Essas conexões E botar a pessoa E o profissional juntos Então ela vai Hoje na comunidade Porque ela se importa Com as coisas Ela sabe Da onde ela veio Como ela chegou aqui Da mesma forma eu Oito anos eu trabalhava na roça Era muito pobre Andava descalço Durante toda a semana Pra poupar o sapato No fim de semana Então eu acho que cada um Tem uma história bonita E você conseguir Continuar com a sua raiz Defendendo as coisas certas É isso que a gente tem que fazer Eu acredito muito no foco E conheci Júlio Num evento do Roberto Carlos Foi no Cruzeiro Eu fui fazer uma matéria No Cruzeiro E nós nos conhecemos lá Conhecemos antes Numa outra matéria Social Mas nós ficamos mais próximos Dentro da mesma cabine Nós ficamos mais próximos E conversamos mais E eu concordo com você Gênero, grau Em todos os aspectos Onde você Estigmatizar uma pessoa Tem que ser bonitinha Tem que ser Eu acho que a gente não pode Criar um estigma Porque a pessoa pode ter tudo Na cabeça Independente de ser bonita De ser gorda De ser magra Gente, hello A gente está no Brasil O lugar que o povo Precisa entender Falando isso Lá pra cima Não quero também Entrar em política Mas a gente está passando Um momento econômico Muito sério Acho que um dos mais sérios Depois do Getúlio Se não me engano Se não me engano O Brasil está passando Por um desequilíbrio Desequilíbrio econômico Desequilíbrio social E desequilíbrio de gestão Então nós O brasileiro Se o governo não se meter O brasileiro dá um jeito O problema é que o governo Sempre se mete Os governos Esse aí então se mostrou O mais incompetente de todos Não existe coisa igual No Brasil Mas enfim Nós somos brasileiros A gente luta A gente vai adiante E a gente tem que criar Brasileiro tem que se reinventar Todo dia E a gente se reinventa Junto Com as fórmulas Com as pessoas E tudo mais Obrigado A gente vai terminar Essa matéria Deixando só esperança Nós três Vamos deixar uma esperança Para vocês Estão ouvindo Gente carioca Uma palavra Muito amor No coração Carioca Você é de fé Você é alegre Você dá um jeito Vamos embora Mas não esquecendo Que a gente tem que exigir Os nossos direitos Sempre Seguindo sempre Seu direito Meu direito E o limite Porque o seu direito Começa Onde termina o meu Vamos respeitar Gente carioca No canal 26 da NET Sempre De quinta para sexta Meia noite Coração do meu Brasil Eu amo Eu amo